Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma faculha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um leve impulsar em um silêncio antigo para a idade do céu. Calma, tudo está em calma, desde que o beijo dure, desde que o tempo dure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Calma,eso é milhares. Amorável dialogue com uma luz, um cachorro de sombra em tempo para a idade do céu. Amamos que entre tantos cristãs, entre tantos cristãs, Somos o piano de sangue, vai ver o seu local, O destra em calma, Deja que nos peço dover, Deja que nos peço dover, Deja que nos peço dover, Diga a mesma idade, caridade do céu, Diga a mesma idade, caridade do céu. Calma, tudo está em calma, Deixe-me um beijo curir Deixe-me um tempo curir Deixe-me a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Tudo está em calma Deixe-me um beijo curir Deixe-me um tempo curir Deixe-me a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu Mesma idade que a idade do céu Deixe-me um tempo curir